Fala galera, aqui tá falando é o Turo, trazendo mais um vídeo pro canal, rapaziada Família, vocês são muito fodas, já vão iniciar o vídeo desse jeito, certo? Rapaziada, vim trazer pra vocês hoje mais um servidor, beleza? Aqui o servidor de hoje é o Fantasy Roleplay, mano, certo? Já tá daquele jeito, família, certo? Vamos mostrar algumas coisinhas pra vocês aqui Cara, vamos lá, de cara, deixa o like, se inscreve aqui dando inscrito, rapaziada A nossa meta, vamos pegar esses 100k aí, rapaziada, beleza? E outra, quer entrar no servidor? Aqui na descrição você encontra o Discord, beleza? Tá lá o Discord, tá lá o IP do servidor, beleza? Entra aí, faz aquela jogatina Se quiser assistir o vídeo primeiro aí, né, pra ver o que tem Sem novidade, assiste, fica com a gente aí, fechou família? Então, vamos que vamos, rapaziada Aqui na porta, onde a gente estamos parado aqui, é a agência de emprego Então, vamos subir lá, certo? Pra dar aquela Verifications Vamos ver o que tem que ir pra vocês, mano Daquele jeito, rapaziada Ó, entramos Vamos fazer o confere, ó, vamos lá Level 0, rapaziada Assim você entrar lá, você tem aí o trampo de lixeiro, beleza? Logo depois aí no level 3, cortador de grama É... level 5, você tem o auxiliar de Sedex No level 7, entregador de iFood É... level 10, entregador de Sedex 40 carro forte e 60 de caminhoneiro Beleza, rapaziada? São esses os empregos, é... legais, né? Que tem aqui na cidade Onde quando você entrar aí, né? Sem muita burocracia, você consegue Aí estar efetuando esses trabalhos Certo, família? Obviamente, rapaziada Tem isso aqui, além disso Tem policiais, tá ligado? Além disso, você tem... É... vários tipos, né? Ali, bandidos Tem... tem tudo, né? Esses aqui são os legais Show, família Rapaziada, vamos lá comentando sobre a HUD aqui, rapaziada Mapa... ok, tranquilinho Tudo bem bacana, mano A HUDzinha ali, completinha também Sem novidade alguma, rapaziada Painel de dentro do veículo aí, ó Ali na direita, inferior Também tá excelente Tá pequeno, tá tranquilo Chegamos aqui no QTH de outro local Vamos fazer o confere, rapaziada Ah, que certinho Loja de roupas, é, família Acho que bom pra você ver Que ela tá diferente, né? Não é lá próximo ao CJ Ela é mais aqui dentro da cidade Perto daquela rosquinha, né? Pra ter um ponto de referência aí Certo? Aqui é onde você consegue fazer a modificação Da hora, família Aí do seu personagem, mano Mudar tudo Simplesmente tudo, tá ligado? Tô fardado Não tem necessidade de tá mudando Mas é só você vir aqui Automaticamente que você vai conseguir Tá trocando toda a sua roupa aí Do personagem Fechou, família? Show, show de bola, mano Certo? A localidade aí Como eu falei pra vocês Próxima rosquinha Olha lá a rosquinha lá, ó Certo? Então é próximo aí Certo, família Chegamos aqui pela concessionária Localidade também Bem padrão, certo? Pra lá fica o CJ Mais pra baixo Vamos lá fazer o confere Aqui, família Certo, rapaziada Lamborghini Linda, linda Troca na cordela Vai ficar perfeita Temos essa Ford Essa F-150 Aí, modelosão mais novo Que tá GG, mano Tá pica aquela RAM Tá muito linda Temos a Lamborghini Urus Que é uma Lamborghini Mais alta Uma Lamborghini Mais pá também Tá ligado? Muito foda Temos o Fusca Temos essa Mercedes C-250 Mercedes-Benz Bem bonita BMW Z4 Conversível Daquele jeito, mano Certo? Bem padrão XRE XREzinha da hora Sintron S3 Beleza? Temos aí também A BMW S1000 Daquele jeito Temos o Celta Temos esse GTR Que eu acho ele muito Muito foda, mano Esse GTR é muito lindo Temos o HB20 BIS Hummer Esse aqui é o Baita Hummer, família Esse veículo aqui foi usado No Velocirio 5 Tá ligado? Lembra lá do policial Que usa esse veículo É, bravo, bravo Temos o Chevette Chevettezão Também dá daquele jeito Kawasaki Kawasaki Ninja Tá bem da hora Temos aí a Saveiro Cross Modelo G5 Equipada com paredão E os caralho Muito foda E BMW V12, mano Rapaziada Eu sou apaixonado por BMW, mano Acho BMW muito pá Tá ligado? Isso Entre essas BMW Temos aqui a Z4 Que é a conversível Eu sou mais essa daqui A V12, mano Essa BMW aqui é linda, mano Certo? Fazer a alteração Nessas rodas aqui Vai ficar, ó Imperfeito Quer dizer, vai ficar perfeito, né? Bota ela na cor ali Branca Já era, rapaziada Vai ficar Show de bola Certo, família? Bravo Vamos fazer A continuidade aí, mano Aí aqui, Túlio Você consegue ver os carros Que você comprou, entendeu? Ah, show, show, show Pique garagem Você comprou uma? É, tipo uma garagem Ah, só, só Aqui, rapaziada Aparece os seus veículos, certo? Então, assim que você tiver Algum veículo Vai aparecer aqui Certo? Pra você conseguir recuperar Localizar ele Efetuar a venda do veículo Beleza? Então, aqui fica Aqui é bem completo, família Fazer a retirada do veículo Guardar o veículo É uma garagem Certo? Bem, bem da hora, mano Fica na lateral aqui Da cons, mano Excelente Irmão É, explica aí pra nós Quanto Mais ou menos Quantos que tá pesando aí A cidade Em questão de megas Então, cara Quando você vai fazer Download pela primeira vez Entrando no servidor Ele baixa apenas 50 MB Já o download externo Ele vai baixar uns 300 MB apenas Entendeu? Então, totalizando Totalizando ali Seus 350 MB Sim Excelente Excelente Tá show de bola, família Isso aí, ué Tá ligado Pra hoje em dia No MTA Excelente Tá Muito foda Dentro da cidade Não tive perda de FPS Em momento algum Beleza? Mesmo dentro do veículo Não tive perda de FPS Tá show de bola, família É, economia É, economia do servidor É bem realista Não é que as economias De 100 mil Você consegue Rápido, entendeu? Sim Show, show de bola, rapaziada Ou seja, então O pessoal aqui trabalha Com a economia mais pesada Beleza? Aquela economia Mais realíssima É uma economia que você vai Demorar um pouco mais Pra Pra tá adquirindo Aquilo Com preço maior Beleza? Mas assim Consegue durar mais O roleplay Beleza, família Então isso aí também É um ponto muito positivo aí É, beleza Agora você pode pegar o carro aí E desmanchar lá Pra você ver como é Ah, poxa Vou lá Rapaziada A localidade onde estamos Aqui é um desmanche Beleza? Então vamos fazer aqui Mostrar pra vocês Como funciona o desmanche Tá aí, ó É Desmanchar Pra iniciar Vamos lá Tão desmanchando Olha isso, família Tão desmanchando Ele vai soltando Tudo no carro Tá ligado? Aí, ó Foi roda Já era Tirou Você recebeu 2.700 dinheiro sujo Foi taxado O valor de 6.65 Dinheiro limpo Tá Qual que é o intuito Disso aqui, rapaziada Dá pra aquele pessoal Que efetua os furtos De veículo, né Pessoal que curte esse RP Efetua Efetua os furtos Traz Pra localidade E efetua aí O desmanche do veículo Onde você vai estar ganhando Uma porcentagem Do valor, certo? Porra Padrão, mano Isso aqui Ajuda muito No roleplay Vamos se alimentar Aqui, família Ó Aqui na frente Tá aí X tudo Vamos comprar aqui, né Toma um suco também Show de bola Aqui no B, família Apertando a tecla B Aparece o seu inventário Certo? Inventário É o inventário Esse tipo de inventário, família É aquele inventário Que você consegue fazer Tudo tranquilo, mano Tá ligado? Que não tem muita coisinha Aquelas paradas Você se mente, mano O que você Abra o inventário Você consegue mexer, tá ligado? Porque é prático Então selecionei Comer e beber Você utilizou este item Este estudo Compramos um suco também, né? Seleciono um suco Comer e beber Pronto, mano Muito, muito foda Excelente Check, rapaziada Chegando aqui pela autoescola Localidade mais Diferenciada Estamos aqui Vamos fazer o confere Aqui na autoescola Rapaziada Adentramos aqui Beleza Vamos lá Categoria A Valor 2 mil Tempo limite 1 minuto Percurso 17 Carro 3 mil Caminhão 4 mil E tá desativado O de helicóptero Vamos fazer de moto, né? Pra tá Mostrando aí pra vocês Tá aí bem tranquilo Localidade Mas vamos lá, né? Então... Ah, tá Ah, tá Entendeu, entendeu Diferenciada, né? Família Opa, já Fui pro lado errado Opa Mano, bacana demais Rapaziada, tá ligado? O único que não tem que ser Algo muito difícil mesmo Tá ligado? Não tem que ser Não precisa ser Mais diferenciada E muito bacana Tá ligado? Muito bacana Muito bacana mesmo Com vários Blips ali, tá ligado? Que a galera consegue fazer Que isso, mano Já muda, tá ligado? Se não é aquele padrão lá Que todo mundo conhece Que já fizeram várias vezes Se já é um diferenciado E uma pista É algo pequenininho Fica show de bola, rapaziada Sério, rapaziada Então, essas cores Que aparecem no mapa aí Ali tem uma vermelha E tem duas pretas São comunidades, beleza? Então são as favelas aí Que a galera vai dominar Sério, que você pode Estar fazendo esse tipo de RP Muito foda Bom que já fica bem Demarcado ali Certo? A região certinha Show de bola Show, show Rapaziada Estão chegando aqui Onde o pessoal Limpa aí A questão do dinheiro Beleza Ó É óbvio Tem um celular mais escondido Né? Uma parada mais pá Ó Repleto de becos aí Tá aí A galera encosta aqui Casinha Ó Tem uma K47 Aqui no chão Galera vem aqui Pra fazer a limpeza Do dinheiro, mano Ó Tá ligado? Eu tô com o dinheiro sujo aqui Que eu desmontei o veículo, né? Só vim converter Tá ligado? Pronto Você converteu 2.160 Para dinheiro limpo Com sucesso Você teve uma taxa de 20% Já era a família Tá ligado? Então localidade aqui Obviamente onde a polícia Não pode entrar A não ser que tenha Alguma ocorrência Porque Né? Pra galera aí Que faz o roleplay aí Muito foda, mano Muito foda Certo? Rapaziada Chegamos aqui Pela Munation Rapaziada Localidade Padrão Vamos lá Tá aí família Lumination Tá ligado? Vamos fazer o confere Aqui você consegue Comprar O armamento Beleza? Você consegue Comprar algum armamento aí Certo? Bem padrão Temos aqui A Jiggle Certo? Que é aquela Pistola foda Temos a M4 A MP5 E a K47 Obviamente Todas ali Nos valores Diferenciados Família Certo? Ó a câmera Tá funcionando Que ela tá piscando Rapaziada Certo? Então Mano Aqui é o munição Padrão Onde a galera Vai fazer o decremento De um armamento Certo? Antes de Ah turma Mas aqui também Eu já consigo O porte de armas Confere na delegacia Tá passando na delegacia Faz o confere lá Pra ver se Tá certinho Se não Se tiver de fazer Faz lá Depois você compra Ver como é que é Antes Obviamente Ah turma Vou ir pra O seu bandido Sem problema Comprar aqui Eu compro com a galera Mas O importante é o RP Continuar Certo rapaziada Então acabei de mostrar pra vocês Aí o servidor Fantasy Roleplay Certo? Galera Tá daquele jeito Mano A gente mostrou as principais Coisas aí Que dá pra ver Que tá muito foda Certo? Rapaziada Aqui na descrição Você encontra o IP E você também encontra O Discord Do servidor Demorou? Entra Faz aquela jogatina Foda Não teve como mostrar tudo pra vocês Não tem como Obviamente Porque são várias coisas aí Que agrega no roleplay Porém Aqui o que a gente Mostrou pra vocês Foi as principais coisas E você pra conferir o restante Mano Entra na cidade Pra fazer o RP Daquele jeito Faz aquele tour na cidade aí Certo? Acaba de fazer o confere Curtiu mano? Deixa o like Se inscreve também Certo? E vem dar essa moral Pra galera aí Família Então é isso mano Valeu quem assistiu até aqui Tamo junto Valeu Falou E fui